Eu gostaria de fazer um alerta a todos os parlamentares e ao presidente dessa casa. É uma grande responsabilidade com o Congresso fragmentado, aumentar um fundo partidário num sistema político altamente competitivo. Vamos estar aumentando o fundo, todo ano vai ser pauta, aumento do fundo, aumento do fundo, aumento do fundo. Em que momento isso para? Para o parlamento dar certo, ele precisa dar o exemplo. Não estamos dando o exemplo. Obrigado.